Arthur ignora Carlinha, gente. Carlinha tá aguardando aí as coisas. E Arthur começa a assobiar pra provocar Carlinha, né? E ela continua lá, ajeitando a cama, vai se deitar que está com frio. E ele continua assobiando dentro do quarto, esperando o momento da festa. Eles estão todos prontos. E mesmo assim, ele não chega perto da Carla. Ele fica todo momento com projota e assobiando dentro do quarto. Provocando Carla, né?